Existem outros segredos a serem descobertos ainda Bill Cipher não é o ser mais poderoso de Gravity Falls e eu vou provar isso nesse vídeo Você conhece o Axalot? É, então fique até o final desse vídeo porque hoje você vai pirar Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes E ó, Axalot é um ser muito poderoso e muito forte no universo de Gravity Falls E é o ser mais poderoso, inclusive, bem mais que o próprio Bill Cipher, é O Axalot aparece em forma de easter eggs em dois episódios e é mencionado pelo Bill lá no último episódio Fora que ele também aparece nos livros de Gravity Falls que estão à venda E ao longo desse vídeo eu vou mostrar tudo com mais detalhes Bom, vamos começar com essa fala do Bill no último episódio da série Não dá pra entender nada, né? Mas se a gente colocar de trás pra frente, ele diz isso daqui Vendo assim já dá pra perceber que o Axalot é muito poderoso Porque o Bill tá pedindo ajuda pra ele O Bill pedindo ajuda Bom, aí no livro, Dipper e Mabel em A Maldição do Tesouro dos Piratas do Tempo O Axalot aparece e lá ele conversa com o Dipper e com a Mabel E nessa cena o Dipper pergunta sobre o Bill, o que ele sabe sobre o Bill E o Axalot responde isso aqui Claramente o Axalot tava se referindo ao Bill Que invocou seu nome no último episódio e pediu pra retornar Exatamente, é só ligar os pontos E no final desse poema o Dipper fala o que isso significa A Mabel diz, é um poema, eu achei lindo, só é um pouco complicado E o Axalot ri e diz Vocês não vão se lembrar de mim amanhã Mas foi um prazer conhecê-los Olha só, gente Depois a Mabel diz que o nome dela é Mabel E o Dipper diz que o dele é Dipper E o Axalot diz Não, não é E dá um sorrisinho E aí vem um clarão de luz E o dia recomeça como se nada tivesse acontecido O Axalot sabe tudo isso E ainda faz os dois esquecerem dele E o dia recomeça Tipo, ele sabe tudo e vê tudo Ah, e você sabia que o nome do Dipper não é Dipper? Se você quiser saber o nome verdadeiro dele E se teremos uma terceira temporada de Gravity Falls Assim que esse vídeo acabar Clique nesse card, ó Só quando esse vídeo acabar, hein E o Axalot é conhecido por muitas criaturas do universo De Gravity Falls Além do Bill Cipher Tanto que em uma das páginas do livro 3 Os alienígenas dizem Louvado seja o Axalot Então Ele é um todo poderoso Que não governa só o mundo Mas tipo, como um todo universo Entendeu? Tipo, ele governa o universo inteiro do Gravity Falls Indescritível Não posso acreditar que tenho tanto poder O Axalot também é mencionado Brevemente em outras páginas E nessa parte do livro O Stanford tá contando as histórias Que ele viveu nesses 30 anos Que ele ficou lá vagando pelas dimensões E em uma delas O Stanford encontra uma mulher de sete olhos Que é a Oráculo E que se chama Jace Brown A Inabalável E o Stanford diz o seguinte Ela me contou que eu estava na dimensão 52 E que ela vinha cuidando dos meus ferimentos Há um bom tempo Era estranho ela já saber o meu nome E a minha missão E tem teorias dizendo que o Axalot e o Oráculo São o mesmo É, depois eu posso fazer mais um outro vídeo aí Explicando com mais detalhes Se você quiser uma teoria sobre isso aí Deixe nos comentários Ou ela é muito poderosa Ou ela realmente é o Axalot Mas o mais interessante É que ele aparece nessa parte do livro Desenhadas no que parece ser uma cortina Um tapete E voltando pra aquela parte Do louvado seja o Axalot Sabe pra quem os alienígenas disseram isso? Pro Stanford Que tava viajando pelo multiverso Pra derrotar o Bill E essas outras dimensões Que o Stanford passou Não foi mostrado no desenho E sim nesse livro 3 E depois da fala do louvado seja o Axalot O Ford fala que não faz ideia Do que isso significa E se despediu da galera Mas e se o Stanford Já conhecia o Axalot E teve a memória apagada Igual a Mabel e o Jipper Até porque ele viajou pra muitas dimensões E facilmente Poderia ter se encontrado com o Axalot Se até a Mabel e o Jipper encontraram ele Por que o Stanford não poderia? Ele provavelmente já conhecia o Axalot Em algum momento E teve a memória apagada E o que você acha? Deixa aqui nos comentários O Stanford já conhecia o Axalot E teve a memória apagada? Ou ele sabia de alguma coisa Lembra do Axalot Mas não quis falar nada Lá no meio dos alienígenas Comente aqui embaixo Além das aparições nos livros O Axalot aparece no primeiro episódio Da primeira temporada Dentro do Aquário Steve, eu... Oh, tô indo Oi E no episódio 12 da segunda temporada Lá no fundo Talvez não seja o próprio ser celestial Axalot Que conversou com o Jipper e a Mabel no livro Que tá ali nessas cenas E sim um easter egg Do que estaria por vir E pra gente ligar os pontos Quando o Bill invocasse ele No último episódio Que é exatamente isso que a gente tá fazendo É ligando os pontos Não, Gravity Falls é sensacional É tipo uma coisa fora do normal De tão top que é E os mistérios E envolvente Com enigmas É, Gravity Falls é top demais Sério É incrível Aproveitando aqui pra falar Que o Axalot existe na vida real Ele também é chamado de Axolot É uma espécie de salamandra E vive em lagos E também é capaz de se regenerar Em várias partes e órgãos Do seu próprio corpo Olha só Por isso que é um todo poderoso, né? Agora eu tenho uma revelação bombástica, hein? Fica até o final Porque tudo tem ligação E ó, ó Tá tudo interligado, hein? Mas antes Eu tenho um recado muito importante Solta aí O canal tá agora Com uma coleção de camisetas É isso mesmo, ó Uma mais top que a outra Com várias estampas Cores e tamanhos diferentes Tem pra crianças Mulheres e homens E o valor arrecadado Nas vendas das camisetas Será revertido Pra pagar os editores E investir em novos equipamentos Pra assim melhorar cada vez mais A qualidade dos vídeos Aqui do canal Ah, e o mais importante Tá com uma promoção incrível E ainda entregamos para todo o Brasil Venha aproveitar a oportunidade De ter um pedacinho do canal Raio Filmes com você O link da loja Tá no comentário fixado E também na descrição Muito obrigado É nóis Bom, aquela resposta Que o Axalot Fala pro Dipper Deu a entender Que ele traria o Bill de volta Mas em um formato diferente Em um tempo diferente Foi exatamente isso que ele disse E aí uma galera na internet Vem dizendo De um tempinho pra cá Que o personagem King Do desenho A Casa da Coruja É o próprio Bill Cipher Agora a gente vai analisar Algumas coisinhas aqui Que ligam os dois personagens Pra serem o mesmo personagem Bill Cipher Será? Será? A Casa da Coruja Estreou em 2020 Bem depois do final De Gravity Falls E nessa época Em que a Casa da Coruja Ou no original De All We House Estreou O criador de Gravity Falls O Alex Hischer Estava namorando A Dana Terence Criadora de A Casa Coruja Vamos começar a ligar aí Mas não parando por aí O próprio Alex Que faz a voz original Do Bill Cipher Também faz a voz original Do King E ainda tem mais Essa é a parte Mais top de todas A personagem Eda De A Casa da Coruja Diz isso daqui Ou seja O King Não era o King antes Ele não tinha Essa forma E não era Desse mundo Tudo interligado Com o pedido Que o Bill fez No último episódio E essa aí É a resposta Do Axalot Gente Imagina o que isso Quer dizer Tipo Tá tudo ligado Além da fala Do Bill No último episódio Tá ligado também Com a resposta Que o Axalot Disse pro Dipper No livro Tudo faz sentido Tudo faz sentido Aqui Levando em consideração Essa teoria Do King Ser o Bill Cipher Então o Axalot Realizou O pedido do Bill No último episódio Trouxe ele de volta Em um formato diferente Em um tempo diferente E mostrou Que realmente Ele O Axalot É o ser mais poderoso Do universo De Gravity Falls Que é o mesmo De A Casa da Coruja E pra você ficar por dentro Das novidades Dos filmes E animações Você tem que ativar O sininho aqui do canal Pra você receber Os vídeos Assim que eu postar Porque as vezes O Youtube não entrega Pra todo mundo Na hora que eu posto Então é importante Você ativar o sininho E também Me seguir Nas redes sociais TikTok e Instagram Que sempre tem conteúdo Top por lá também E é isso aí Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se vê já já Até mais Tchau